A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao poeta perguntei como é que os versos assim aparecem Disse-me só, eu cá não sei, são coisas que me acontecem Sei que nos versos que fiz tive motivos dos mais diversos E também sei que sendo feliz não saberia fazer os versos Oh meu amigo, não penses que a poesia é só a caligrafia no perfeito adiamento As rimas são assim como o coração em que cada pensação nos recorda sofrimento E nos meus versos pode não haver medida Mas o que há sempre são coisas da própria vida Mas o que há sempre são coisas da própria vida É ou não é que o trabalho dignifique é assim que nos explica o difanto nunca falha É ou não é que isto toda a verdade é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha É ou não é que o povo nos diz que não Que o nariz não é pensão, seja grande ou picado No meio da tara tem por força que se ver Mesmo a quem não ter amor não é chamado Digam lá se é, sim ou não é Ai não, não é, ai não, não é Digam lá se é, sim ou não é Ai não, não é, pois é Fui ao mar buscar sardinhas Para dar ao meu amor Perdi-me nas jardinhas Que espreitavam do vapor A espreitar lá do vapor Fui a cara de um francês E seja lá como for Não vou a amar outra vez Eu fui a amar outra vez E ao vapor de abelado Já lá não vi o francês Vim de lá toda mulher Para minha aldeia não se vir a ouvir A bater o pé Não se vir a ouvir A bater o pé Para Maria Que assim como eu faço é que é Que assim como eu faço é que é Se o vir a dança do jeito É porque o vir é dançado De maneira que o sujeito Não é bom para agarrado E hoje nas danças modernas A portada de onda dela Não se sabe se as pernas São dela ou são dela São dela ou são dela? São dela ou são dela? São dela ou são dela? Ai a menina Dom solidão Como vai contente Ai a menina Dom solidão Como vai contente Põe a mão na trança Dom solidão Não lhe caia o pente Põe a mão na trança Dom solidão Não lhe caia o pente Ai a menina Dom solidão Como vai a rosa Põe a menina Ai a menina Dom solidão Como vai a rosa Põe a mão na trança Dom solidão Não lhe caia a rosa Põe a mão na trança Dom solidão Não lhe caia a rosa Tu és o Zé que fumas Tu és o fumador Tu és o mariquinhas Tu és o meu amor A Zé que fumas Tu és o fumador Tu és o mariquinhas Tu és o meu amor